O presidente do BNDES, Gustavo Montesano, participou do programa Sem Censura aqui da TV Brasil. Vamos ver. Privatizações, dólar, juros, reformas, pandemia. Gustavo Montesano foi questionado sobre temas diversos e falou sobre o papel do BNDES no atual cenário econômico brasileiro. Montesano destacou a ajuda de 154 bilhões de reais aos micro, pequenos e médios empresários e também aos produtores rurais neste momento de pandemia. O banco nunca apoiou tantos pequenos e médios e micro empresários como apoia recentemente. São os nossos heróis nacionais que a gente fala. Seja ele na indústria, no serviço, comércio ou no setor agro. É um momento desafiador, é delicado, a gente sabe disso. O empresário está ralando, está trabalhando para levar o Brasil para frente. Agora, o Brasil tem muitos desafios. Agora, o que a gente fez nessa crise econômica, no canal de crédito, é reconhecido a nível global como um exemplo a ser seguido por vários países e o BNDES foi uma peça-chave nessa agenda. Segundo o presidente do BNDES, a aprovação das reformas e dos marcos regulatórios no Congresso e as privatizações são fundamentais para o país. Na avaliação de Gustavo Montesano, o Brasil já apresenta sinais de retomada econômica e o cenário para os próximos meses é positivo. A gente está saindo da crise com muita força. O resultado do PIB demonstra isso. A inflação até que a gente vê chegando no Brasil, não de comodidade, mas de demanda, também mostra uma atividade intensa no Brasil. E para isso, cabe a nós agora fazer a nossa parte. O que é isso? Continuar a manter o juro sob disciplina, a âncora fiscal, respeito ao teto de gasto, respeito à disciplina fiscal e segurança jurídica para o investimento. Seja aí nova lei de falência, regulamento de saneamento, regulação de gás, regulação elétrica, todo esse ambiente que torna o Brasil mais, como é que posso dizer, seguro para o setor produtivo, para o empreendedor. Obrigado.